Há cerca de um mês, uma mulher que se apresentava como Major Lobo alugou essa casa em Canoas na região metropolitana e foi vestindo o fardamento do exército brasileiro que ela ganhou a confiança dos vizinhos. Mas tudo não passava de uma farsa para aplicar diversos golpes financeiros. A esposa deste homem emprestou 600 reais para a falsa major. A decepção foi tão grande que ela acabou falecendo. Dizia que ela era a enfermeira do exército, sabe? Ah, eu acreditando, né? Aí foi nessa que ela começou a fazer amizade e foi que pediu dinheiro para minha esposa, né? 600 mil reais. Aí como a minha esposa não tinha os mil, pegou, após te emprestar 600 reais. Mas é só porque tem que ser por dois dias que é dinheiro do meu remédio, sabe? Tá? E ela de bom coração emprestou. E aí eu ia verificar na conta lá todos os dias da semana, de tarde, de noite, de tarde, de noite e nunca tinha entrado. Nunca devolveu. Este outro homem, que prefere não se identificar, ajudou a falsa major desde que ela chegou no bairro. Mas não imaginava que se tornaria uma vítima. Me emprestamos prato, garfo, faca, minha mulher fazia feijão e dava pra ela, tal. Só temos como se fosse uma filha. Ela chegou pra mim e disse, olha, eu comprei uns móveis e os caras não entregaram direito e tal, não tem pronta entrega. E eles vão me dar o meu dinheiro daqui a dois dias, um dia. Se eu me empresta, se eu compro pra mim, eu não vou ficar sem nada entregar. Não, não tem problema. Quando é que tu vai me pegar? Amanhã eu já dou, vou fazer um pizza, por favor. Não merecia isso. Depois que se aproximava das pessoas, a falsa major pedia dinheiro e cartões emprestados. E prometia devolver os valores por meio de transferências bancárias. Mas, na verdade, não passava de uma fraude, já que o pagamento nunca entrava na conta da vítima. Depois que a falsa major conquistava a confiança das pessoas, ela pedia dinheiro e cartões emprestados. Na hora de devolver os valores, a mulher realizava uma suposta transferência bancária. Só que o pagamento nunca entrava nas contas das vítimas. Ela se aproximava das pessoas, se dizia ser a major lobo, com influências no exército, com influência em todo o meio militar. E vendia facilidades para que as crianças conseguissem entrar no colégio militar. É cruel porque ela lida com a confiança das pessoas e com a esperança de um futuro melhor para o seu filho. Isso é cruel. A falsa major foi presa nesta sexta-feira em Canoas. Na casa dela foram apreendidos uniformes militares e distintivos.